MÚSICA TV Channel News Daqui a dois meses, no começo de junho, as eleições legislativas na França que vão determinar o primeiro-ministro e também tantos outros ministros de Estado aqui no país. É importante mencionar que apesar de Macron ter ganhado com 58,5% dos votos, mais de 18 milhões de votos, é uma situação delicada e bem diferente daquela de 2017 quando ele ganhou com 66% e Le Pen se mostrava inexpressiva também no cenário legislativo. A candidata de direita ou extrema-direita, ela fez por volta de 41,5%, 13 milhões e 600 mil votos, ou seja, uma votação também expressiva e já disse que pretende se organizar na oposição para fazer um grande número de cadeiras na Assembleia Nacional e representar aí uma maior oposição ao presidente Macron que permanece no poder por mais cinco anos, mas a gente já vê que as movimentações da sociedade são para mostrar a sua insatisfação principalmente na questão econômica. TV Channel News TV Channel News